Oi, 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 inscreva-se! Somos plantas carnívoras, assustadoras carnívoras, Fujam das carnívoras, plantas carnívoras! Ei, está fora do ritmo! Eu preciso ir ao dentista! O que traz os amigos da selva ao dentista? Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista. Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes. Doutor, nos ajude, por favor! Elefante, crocodilo e planta carnívora? Me pergunto o que os amigos da selva estão fazendo aqui. Primeiro, vamos ajudá-los a respirar embaixo d'água. Doutor, por favor, cuide da gente logo! Pessoal, parecem estar com desconforto nos dentes. Por favor, entrem! Primeiro, elefante, pode entrar! Eba, 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 quero dentes coloridos. Me ajude! Vamos ver se consigo dentes coloridos! Ah! Ah! Tem muito acúmulo de tártaro nos seus dentes! Ai, ai! É possível ter dentes coloridos mesmo com o tártaro? Meus dentes coloridos! Primeiro, precisamos remover o tártaro para ter uma base saudável para trabalhar. Se removermos o tártaro, você vai me dar dentes coloridos? É claro! Vou começar o tratamento agora! Abra a boca! Primeiro, vamos remover o acúmulo de tártaro. Vamos lavar as lascas de tártaro. Está bem! Uau! Os seus dentes estão bem limpos! Agora podemos deixar seus dentes coloridos. Vamos cobrir os dentes lisos com cores do arco-íris. Para fazermos dentes coloridos, vamos começar com o vermelho até chegar no violeta. Vamos começar? Por favor, quero minhas presas coloridas também! Sim, eu não vou esquecer das presas! Só um minuto, por favor! Pronto! Hora das suas presas agora! Pronto? Vamos começar a pintar as presas! Agora vou usar lasers para deixar as cores mais vibrantes! Eba! Suas presas coloridas estão prontas! Uuuu! Só um elefante colorido agora! Tartaros removidos, dentes coloridos, tudo limpo, tratamento feito! Oh! Oh! Bubu! Crocodilo, por favor, entre! Hum! Ai, ai, ao! Minha gengiva está inchada! Me ajude! Onde está inchado, vou examinar Tem bolsas gengivais dolorosas na sua gengiva Quando a raiz do dente fica inflamada, ela pode criar bolsas dolorosas cheias de fluidos na gengiva Amigos, vamos primeiro remover o fluido das bolsas doloridas Dói um pouco, não é? Já vai acabar Você aguentou muito bem a dor, vamos pôr uma gase para remover o fluido restante O fluido restante será absorvido pela gase Pressione bem E quando você remove a gase Remoção de fluido completa Eca, vamos passar pomada para tirar qualquer bactéria restante Remoção de bolsa gengival feita A minha gengiva está saudável de novo As gengivas estão saudáveis Tudo limpo, tratamento feito Planta canívora, por favor, entre Ai, 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 não consigo fechar a boca Me ajude Quando isso aconteceu, vou examinar Ah, ah Parece que a sua mandíbula está deslocada Ah, 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 ah Doutor, conseguirei comer moscas de novo Serei capaz de cantar Não se preocupe, a sua mandíbula pode ser reposicionada no lugar Vou cuidar para que você não sinta a dor Vamos tirar um raio-x para verificar a condição da mandíbula Um, dois, três Ai, essa não A sua mandíbula inferior está toda torta Vamos pôr a sua mandíbula no lugar Aguente firme Uau, a mandíbula voltou para o lugar Agora vou cuidar do seu queixo inchado com uma luz calmante e quente Onde está o aparelho de luz vermelha? Ah, 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 ah Esse? Baby Uhul, me animei Nada de se mexer muito ainda Vamos escolher de novo Ahn? É um microfone Não está certo Por que não desliga? Aqui está Esse é o aparelho de luz vermelha Ah, isso é quentinho Mandíbula deslocada tratada Ah, agora eu posso cantar com todo o meu coração Mandíbula deslocada Agora realinhada Tudo limpo Tratamento feito Ah, 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 ah Plança carnívora Ah, 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 ah Fico feliz que se sintam melhor agora Obrigado, doutor Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no YouTube